Estamos na Semana Digital 360, aliás está com o cartaz por trás. Estamos no cinema Luz ao Mundo. Ainda não houve pipocas, mas nunca se sabe, não é? Já tivemos os workshops de estratégia digital, Facebook e redes sociais, hoje em Google Marting. É um tema um bocadinho mais técnico, não é? Não é um tema tão atrativo ou tão sexy como o Facebook e redes sociais. Mas é importante para posicionar o negócio, não é? Como é que está a correr? Eu acho que é bastante interessante. Devemos uma introdução na terça-feira, em que, por acaso, até pensei o que hoje íamos fazer, se já íamos falar acerca disso, mas está a ser bastante interessante. Várias ferramentas que a gente, eu pessoalmente, deseja o Edward, o Trends, nunca pensei que o Google era que fosse tão vasto e espero ser mais impressionado ainda na faculdade. Exatamente. E vocês? Estão a gostar? Está que foi bem? Eu ia aí, a questão estava a seguir. É mais interessante para nós ver que aquela ferramenta que a gente usa no nosso dia a dia tem aquelas funcionalidades que a gente desconheceu. E é muito mais interessante descobrir que, ah, afinal de quantas é grátis, né? Que essa é a parte que faz muito mais interessante. A palavra mágica. A palavra mágica é grátis. E é algo que acrescenta valor, tanto para o uso singular, assim como profissional. Ok. E às vezes a gente olha para as coisas e diz, não, aquilo é muito difícil, não podemos fazer, porém, a gente vai ignorando as coisas sem sequer ter explorado. Então, essa, 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 essa iniciativa, né, economia boa, e que venha mais vezes, eu ainda convido mais empresas a abrir, é, Pedro, já estamos quase no fim, mas que é uma, é uma, é uma ideia sustentável. E eu, eu acredito que no intervalo de 100, ou seja, de 0 a 100, eu dou 90%. Só 90%, mas se eu quero 99%, 90% de todos, 90% de todos, 90% de todos, ah, ainda falta um dia, pois, amanhã é 99%, ok. 90% daquilo que nós aprendemos até hoje, até a próxima semana estará sendo implementado. Muito bem, muito bem. Ah, ok, ok, não estava a perceber, portanto, 90% do que aprendeu, na próxima semana conseguem implementar. Não sei que a gente se implementou. Ok, ok, são excelentes notícias, muito bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.